Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlog desse mochilão que meu Deus do céu Quanto vídeo já não sei aqui no canal, né? Se você ainda não viu, clica aqui no card Tem uma playlist só sobre o mochilão aqui pelo leste europeu E hoje eu cheguei em Salzburg Eu estava em Viena, então já fiz uma capital da Áustria Agora eu estou em Salzburg, uma cidade com um pouquinho mais de 150 mil habitantes Mas que pra mim é muito especial Porque foi aqui que foi gravado o filme The Sound of Music Ou A Noviça Rebelde em português E é um dos meus filmes preferidos Aqui também que nasceu Mozart Então fui na casa dele lá em Viena Vou na casa dele que ele nasceu aqui em Salzburg também Então foi uma stalker de Mozart Mas é um dos lugares que eu mais queria conhecer aqui Durante esse meu mochilão A cidade é incrível, é muito antiga Tem várias coisinhas fofas Tem um castelo que dá pra ver aqui do meu Airbnb Porque eu estou no Airbnb, ó Vou deixar o link aqui na descrição E também se você ainda não tem Airbnb, eu tenho um código, um cupom É só clicar no link e se inscrever que você ganha 130 reais off na sua primeira reserva Mas hoje é domingo Poderia estar perfeito se não estivesse chovendo e não tivesse 5 graus Por isso que eu tô assim, ó Já tô me preparando pra sair Eu pensei, vou começar esse vlog dentro de casa Porque lá fora vai ser um pouco difícil Eu tô planejando fazer vários museus Já que hoje o dia tá chovendo, né Então essa é uma dica Tipo, você não tem como prever, né Ou a temperatura Então eu botei todos os museus pro dia de hoje E vou tentar fazer isso pra ocupar meu dia Vamos ver Mas olha só que bonita a vista do meu Airbnb Ó, o dia tá mega cinza Mas aquilo lá em cima do morro Em cima da colina É o castelo de Salzburg Que coisa linda, né Amanhã eu vou lá Pretendo fazer um vídeo só Sobre esses meus dois dias aqui Então vocês vão ver ainda Mais pra frente Acabei de visitar o primeiro museu Esse foi dedicado a Leopold Mozart O pai de Mozart Foi muito, muito legal Essa era a casa onde Mozart nasceu E onde o pai dele também faleceu É muito incrível, cara Visitar lugares como esse Essa sombrinha não tinha Eu comprei ali na lojinha Porque tá chovendo muito E eu pensei Preciso continuar vlogando, né Então essa é a forma mais fácil que eu encontrei Ó, tem o Leopold Mozart aqui, ó Bom, pra sempre que tiver chovendo Eu vou lembrar disso Tô aproveitando esse dia chuvoso Pra realmente visitar museus E esse museu custa 8 euros Só que eu comprei o Salzburg Kart Que vale muito mais a pena Se você é afim de conhecer vários museus Aqui em Salzburg Porque você paga tipo 35 euros Pra 72 horas de cartão Ou até menos, acho que 20 e poucos euros Pra 48 horas E aí você tem transporte público de graça Incluso Pra todos os lugares Até passeio de barco E todos os museus inclusos Então acho que vale muito a pena Vou deixar o link aqui na descrição Caso vocês queiram fazer um Salzburg Kart também Acabei de sair do segundo museu aqui em Salzburg Sobre a vida de Mozart Na verdade o primeiro que eu fui Foi a casa que a família de Mozart Tipo o pai, a mãe, a irmã e ele Se mudaram depois de ter morado aqui Então essa foi a primeira casa Foi aqui que ele nasceu E é muito legal saber um pouco mais Sobre a história dele O Mozart era um cara muito foda E se você quer saber um pouco mais Sobre a história dele Eu indico que você assistiu o filme Ama Deus É muito bom Conta bem a história Sobre a vida dele E ele foi um daqueles músicos Que só ficou rico e famoso Depois que morreu, né Durante toda a vida Ele teve que ficar fazendo freelance Assim Meio que fazer ópera Para as outras pessoas Então é muito interessante Ver como que ele lidou com tudo isso E quase ficou doido No final da vida Ele já estava meio malucão Mas foi muito interessante Acho que vale muito a pena Você vir aqui também Então, né O primeiro museu que eu visitei Tem um foco maior no Leopold Que é o pai de Mozart Também foi um vilionista muito foda Esse é mais sobre a vida do Mozart E também O que aconteceu depois da carreira dele Depois dele ter morrido Como é que ficou os filhos deles Enfim Todo mundo seguiu a carreira de músico Mas é muito bacana E não posso fotografar Nem filmar em nenhum desses museus Por isso que eu não estou mostrando muito para vocês Mas eu deixo aqui a minha dica E espero que vocês gostem E outra coisa muito legal É que esse museu custa 11 euros Se você compra o Salzburg Card Aí já economiza bastante E vale a pena pagar 30 e poucos euros Para ver todos os museus da cidade E vale a pena pagar 30 e poucos euros E vale a pena pagar 30 e poucos euros E olha-en da conta E a pena pagar 30 e poucos euros E olha-en da conta E olha-en da conta Amém. Música Eu falei no começo do vlog, Salzburg é conhecida não só por ser a cidade onde nasceu Mozart, mas também por ser a cidade onde foi gravado o filme The Sound of Music. E ali no museu que eu acabei de mostrar pra vocês, The Sound of Music World, que custa 11 euros mais que o Salzburg Car for de graça, eu tô amando isso daqui, é porque conta a história da família Trap, que na verdade foi uma coisa que eu não sabia, meu Deus do céu, The Sound of Music na verdade é uma ficção de uma história real, de um livro que a Maria Trap escreveu durante os anos de 1950 mais ou menos, e é muito interessante porque ela era uma família, né, ela tinha sete filhos, um marido, era uma família de cantores, e eles tiveram que sair da Áustria pra morar nos Estados Unidos por um tempo por conta da Segunda Guerra Mundial e tal. E no filme, né, tem um pouco sobre isso assim também, mas aí o diretor, nos meados dos anos, da década de 60, pegou a ideia dela, o livro dela, conversou com a família e falou meu, quero fazer uma ficção da história de vocês, e aí rolou, e tipo, é um dos filmes musicais mais famosos do mundo, e ganhou super prêmios, e a família depois conseguiu fazer uma tour com as músicas, né, por várias e várias cidades, vieram pra Viena se apresentar também, então eu achei tudo muito interessante, adorei, adorei, tem uma lojinha bem legal, que eu não gastei nenhum euro porque eu estou economizando, mas se você quiser, você pode vir e pode comprar várias coisas de The Sound of Music, eu amei muito, estou muito feliz. A CIDADE NO BRASIL Vocês vão cansar de me ver de sombrinha, né, mas é que ainda não parou de chover. Depois de sair do museu, andei um pouquinho, porque essa praça central, essa cidade velha, né, entre aspas, de Salzburg, que é uma das partes principais e mais bonitas aqui da cidade, ela é bem fácil de andar, assim, você vai de um lugar ao outro de forma bem fácil, por isso que muita gente não fica muito tempo aqui em Salzburg. Eu cheguei hoje, eu vou sair amanhã, então eu separei dois meio-dias, assim, pra aproveitar a tarde de hoje e até o começo da tarde de amanhã, então eu indico você também fazer o mesmo ou, de repente, ficar duas noites pra aproveitar ainda mais. Mas o que eu queria falar pra vocês é que toda essa parte aqui da Praça Antiga e o Centro Histórico foi considerado patrimônio histórico pela Unesco, patrimônio mundial, né, histórico pela Unesco, em 1996. A cidade é super antiga, Salzburg foi fundada no século VII e, né, como a gente bem sabe, assim, na antiguidade e, sei lá, acho que praticamente o começo de todas as cidades era o quê? Cidade, com uma praça e uma catedral, que é essa aqui atrás de meeeeeeem! Essa é a catedral de Salzburg, que a primeira versão dela foi construída em 776, mas aí, né, em 1080, eu acho, ela sofreu um incêndio e aí foi reconstruída do zero, assim, com um estilo barroco, que é o predominante até hoje, no século XVII. Em 1944, Salzburg sofreu vários bombardeios por conta da Segunda Guerra Mundial e a cúpula da igreja, que eu vou tentar mostrar pra vocês, peraí... Lá em cima, não sei se dá pra ver, mas a cúpula, que é uma parte verde da igreja, foi bombardeada pelos alemães, pelos alemães não, pelos aliados, então, eles tiveram que reconstruir essa parte também, mas a igreja é muito linda por dentro, é permitido fotografar, filmar e tal, então eu tenho que mostrar um pouco pra vocês. E, falando um pouquinho mais sobre a história de Salzburg, né, enquanto estou aqui perambulando na chuva. Salzburg é conhecida, tem esse nome, né, por conta da extração de sal que tinha aqui, que eles chamavam de Ouro Branco, e isso fez com que a cidade se tornasse muito rica com o passar do tempo, e até, uma outra curiosidade, até o começo do século XIX, príncipes arcebísticos católicos que comandavam, né, que eram, tipo, como se fossem os governantes daqui. Então, assim, a cidade é super católica, tem muitas igrejas, se você é religioso ou, pelo menos, gosta de entrar e ver arquitetura diferente das igrejas, eu indico visitar essa cidade porque é realmente muito linda, eu adoro entrar e ter esse momento de paz dentro das igrejas, eu acho muito bonito, e é por isso também, eu acredito, que a Nova Estarredalde foi rodada aqui, até porque existem vários desses conventos e tal, pra feiras, você vê freiras velhinhos e tal, andando pelas ruas. É uma cidade que conta com somente 150 mil habitantes, mas a maioria deles tem mais de 50 anos, então é uma cidade bem antiga, mas nem por isso deixa de ser menos legal. Enfim, falei demais, mas é que eu adoro a história dessa cidade. A Golgasse é uma das ruas mais antigas aqui em Salzburg, ela ainda mantém esse estilo bem sinuoso e estreito, né, que eram, que tinham as vilas e as cidades antigamente. É aqui que tem as melhores lojas, melhores também, bem caras, lojas, restaurantes, hoje é domingo, então a maioria tá fechado, mas é tudo tão bonitinho, o bom de tá tudo fechado e de ser domingo é porque não tem ninguém, então eu tô vendo tudo com muita calma. E uma coisa curiosa é que cada um dos... cada uma das lojas, cada um dos restaurantes tem uma plaquinha pendurada, assim, em cima do prédio, e isso é pra tentar manter a tradição da cidade de ter essas plaquinhas nesse formato, porque antigamente muita gente não sabia ler, então só os nobres conseguiam ler, e colocando uma plaquinha com, por exemplo, um sapato, pra falar que ali era uma loja de sapato, ou com um garfo pra falar que ali era um restaurante, era fácil de todo mundo entender, então antigamente não era muito comum ter escritas nas placas, e sim só um símbolo realmente simbolizando do que que se tratava aquela loja e aquele estabelecimento. Tá começando a soltar a fumacinha de tão frio! Bom dia, segundo dia em Salzburg. Ontem, depois de ter mostrado aquelas coisas pra vocês, eu passei no mercado, comprei um arroz com curry que tava bem gostoso, por 3 euros, e uma cerveja, e fui pra casa, passar os vídeos pro computador, lavar o cabelo, que tava horrível, descansar um pouco, e agora estamos de novo aqui na frente da Catedral de Salzburg, e da bola gigante dourada, agora é 8h45 da manhã, o castelo abre só as 9h, então eu tô fazendo um tempo aqui, até subir, sabe? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, e é engraçado, porque a cidade tá cheia de crianças e suas professoras, assim, não sei de onde eles são, se eles são mesmo de Salzburg, ou tipo de alguma outra cidade da Áustria, e vem fazer aquelas, aquelas viagens de escola, sabe? Eu amava essas viagens de escola, porque sempre tinha um lanche legal, minha mãe sempre preparava um lanche especial pra esses dias, como é que era com vocês? E aí deve ser o máximo, né? Tipo, morar na escola, na Áustria, sei que eu tô com Escócia hoje na cabeça, morar na Áustria, e vim conhecer Salzburg, tipo, vim conhecer a cidade de Mozart, assim, na viagem de escola, sensacional. Hoje tá sem turista, então eu consigo mostrar melhor pra vocês. Essa estátua aqui, ó, de um cara, na verdade não dá pra ver o rosto, ela foi inspirada naquela ópera trágica, de Mozart, o Dom Giovanni, e... é meio creepy, né? Parece que vai ser alguma coisa dali, parece, sei lá, uma capa levitando, assim. Muita gente me perguntou no Instagram, eu vou falar aqui também, perguntaram se tem banheiro público pela cidade, sempre tem os banheiros públicos, principalmente perto de pontos turísticos, mas é sempre 50 centavos de euro, às vezes é um euro, depende da cidade. Mas o que muita gente faz também é entrar no McDonald's e ir no banheiro, ou entrar no Starbucks, pegar um café e ir no banheiro, dá pra você fazer isso também sem problema. Esses momentos especiais da vida, que ainda bem que eu tenho uma câmera na mão pra mostrar pra vocês, eu fui tipo a primeira pessoa a entrar no castelo, não tem ninguém aqui, e aí eu subi mais um pouco, cara, tem uma montanha com neve, a minha cara foi tipo... olha isso! adivinhem só, começou a chover. Mas enfim, o castelo ele é bem grande, e aí tem várias dessas plaquinhas douradas com QR Code, aí você coloca no seu celular e abre uma página falando sobre o castelo. Bom, nesse no caso, tá falando sobre a Rossin Salzburg Fortness, que é tipo uma fortaleza de Salzburg, que foi construída em 1400 e alguma coisa, é tipo, quer dizer, reconstruída, né? porque o castelo em si, a primeira versão dele, já é muito mais antiga. Eu não consigo parar de olhar pra aquela montanha com neve. Sério. Lembra que ontem, durante a nossa aulinha de história na frente da igreja, eu contei que até o início do século XIX, a cidade foi governada por arcebispos? Então, nessa fortaleza, ficavam os mais importantes, os líderes de todos esses tempos, e era daqui também que a cidade conseguia se defender de guerras, enfim, usavam canhões e tudo mais. Música Música Amém. Agora eu entrei no museu aqui dentro do castelo e conto a história do castelo, fala que era uma fortaleza mesmo, então um castelo de fortaleza diferente de um castelo normal é porque é um castelo muito mais forte e eles estão passando um aspirador ainda, tipo, já abriu, meu querido, já devia estar passado, mas tudo bem, nove e meia da manhã, só tem eu no museu também, eu estou abrindo tudo aqui. E aí conta a história, tipo, o primeiro protótipo, o primeiro castelinho em cima desse morro foi em 378, aí em 700 e pouco veio os arcebistos e aí foram reconstruindo até o final, é bem interessante. É muito interessante porque dá pra entender mais sobre as guerras, né, as batalhas que a Áustria enfrentou, fala sobre a evolução francesa, como isso afetou aqui na Áustria, e quando o Salzburg ganhou a sua independência de Viena, né, que é a capital da Áustria, também sempre foi a maior cidade, então é bem interessante, essa sala aqui tem várias armas e uniformes e tal e fala bastante sobre isso. Ainda nas salas de guerra tem uma parte que fala bastante sobre a Primeira Guerra Mundial, algo que eu não estudei tanto, então tá sendo bem interessante pra mim olhar isso tudo, saber como a Áustria, né, participou nessa guerra, todas as batalhas, as batalhas de gelo, né, na neve, cara, deve ter sido muito foda. Essa aqui era uma cozinha na Idade Média. Olha isso. Eu sempre fiquei me perguntando, né, por que que as camas de antigamente eram tão pequenas, mesmo pros adultos, e aí eu descobri isso lá em Praga, porque durante o nosso passeio lá pelaquele laboratório de alquimia, a moça nos explicou que as pessoas tomavam muito dessas ervas e tal, porque faltavam muitos nutrientes, muitas vitaminas naquela época, tipo, eles não suplementavam, não tinham exame de sangue, então as pessoas acabavam não crescendo tanto, vocês podem ver, a maioria dos povos mais antigos são bem mais baixos do que a galera de hoje, então isso é bem curioso, né. Bom, e se você quiser visitar só a parte externa do castelo, você pode fazer isso pagando somente o funicular ou até andando, você pode andar e aí toda essa parte externa fica de graça, mas o funicular é muito rapidinho e é 10 euros, então você que escolhe, é um pouco caro mesmo, talvez se eu não tivesse o Salzburg Kart eu teria vindo andando. Esse Salzburg Kart foi a melhor coisa da viagem, sério, por que tem muita coisa inclusa, transporte público, museus e tal, e é muito barato, né, então eu usei ele pra subir, vou usar ele pra descer, usei ele pra entrar no museu, se você não quiser entrar em nenhum museu, por que daí entrar no museu paga separado, você pode apenas ir no museu de marionete, que é de graça. Música Aqui no castelo tem wi-fi de graça, então vai ser muito bom também, e o museu de marionete de graça, como eu tava falando, em marionete aqui, teatro de marionete, é uma coisa bem comum na Áustria, tanto que até aparece no filme A Noviça Rebelde, sabe? Então eu acho que é muito legal você visitar o teatro. Eu queria ir em um teatro, em um espetáculo, porque tem a flauta mágica, tem várias óperas de Mozart, por exemplo, em teatro de marionete. Música Visitar o castelo foi muito legal, eu gostei muito, o museu eu achei um pouco pequeno pro tamanho do castelo, mas é muito legal, você consegue ter uma noção de como que era a vida na Idade Média, e um pouco sobre a história da Áustria, a história de guerras, batalhas, enfim, e como funcionava uma fortaleza, né? Isso que é legal. Mas enfim, estar aqui é muito, muito bom, e antes de ir embora eu quero ir lá ver a minha montanhazinha com neve, antes de ir embora, antes de ir pro próximo museu. Música Agora eu vou no Dom Cartier Museum, parei pra comer um pretzo, pretzo aqui é que nem pãozinho no Brasil, só vai farinha e sal, pelo menos foi o que a moça da loja me disse. E tomei um cafezinho também, porque eu não tinha tomado café hoje de manhã. Então, esse Dom Cartier é um lugar incrível, gigantesco, pelas fotos, eu até coloquei no meu roteiro, assim, vai nesse museu, que parece ser sensacional. Aqui era a residência de um desses arcebispos, né, que governaram Salzburg por um tempo, e foi construída em meados dos anos 1500, 1600. Claro que já teve algumas reconstruções, né, com o passar do tempo, mas eu acho que vale muito a pena pra conferir como é que era um pouco mais dessa época, como é que os arcebispos viviam, essa galera cheia da grana. Então eu acho que vou ver vários quartos bem bonitos, super decorados, cheios de móveis. Eu adoro esses lugares. Música Tô feliz que nesse lugar dá pra tirar foto e filmar pra vocês, e é mais um dos lugares que Mozart tocou, e Leopold Mozart também, o seu pai. Ah, tudo tão lindo! Música Deixa eu contar pra vocês que eu tenho um negócio. Eu gosto de chegar nos lugares e tocar as coisas. Não onde não pode tocar, mas tipo assim, sentar, tocar no chão, aí eu sei que tipo, estive aqui. Coisa boba, né, coisa de Michele. Você ganha um audio guide também, ó, e aí vai escutando. É, mara. Música Tchau, 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 tchau. Se você tiver dinheiro apenas pra um museu, vendo dom com a tia, caramba, tem muita coisa, dá pra ver o palácio, depois tem uma exposição de arte com várias obras daquele tempo, e você termina num terraço, que dá pra ver as praças, as duas praças principais, essa e aquela da igreja. Ah, é sensacional! Achando que o tour tinha acabado depois do terraço, nada disso. A gente tá vindo agora, a gente, eu e vocês, né, pra catedral, porque o prédio do arcebisto se conectava com a catedral, ele não precisava pegar chuva caso estivesse chovendo, ou vento, ou neve, então agora acho que tem um museu dentro da igreja, da catedral que eu visitei ontem, que apareceu no começo desse vlog. Aqui tem uma daquelas plaquinhas que eu tava falando pra vocês, que antigamente eles identificavam as casas por isso, chamavam de house markers, e esse aqui era pra identificar pra essa família, a casa dessa família em específico. E não é que eu caí de novo na catedral, agora de cima, que sensacional! Olha só, eu nunca tinha visto isso, as estátuas atrás, elas são ocas. Ó, na frente, cheio dos detalhes, e atrás ela é oca. Pra vocês entenderem, eu comecei ali naquela porta, eu fiz isso aqui tudo, e agora eu tô desse lado. Esse museu é gigantesco, é um complexo de museus, vale muito a pena. Agora eu saí do museu, esqueci de comentar, é 13 euros a entrada, mas se você comprar o Salzburg Card, vai entrar de graça, por isso que eu digo que o Salzburg é muito bom, porque você paga 35 euros, eu acho, pra 72 horas, ou até 30 euros, pra menos tempo, pra tipo 48 horas, eu vou ficar aqui só 48 horas, então vale muito a pena, porque vários museus custam 10, 11, 13 euros, e aí assim, você paga de graça, né? Não tem fila nenhuma pra comprar ticket, e é maravilhoso. E cara, fecha aí 5 da tarde, mas a última entrada é as 4, porque como leva bastante tempo pra visitar, eles não permitem você entrar depois das 4 da tarde. Do lado do Dom Quartier, esse museu gigantesco, tem a Mozartplatz, Platz, quer dizer praça em alemão, então tudo que tiver Platz no final, provavelmente vai ser uma praça bem bonita, cheia de restaurantes em volta, e essa aqui se chama Mozartplatz porque homenageia o músico Mozart, que afinal de contas nasceu aqui em Salzburg, então tinha que ter um espacinho da cidade com o nome dele, assim como vários restaurantes, cafés e tudo, respira Mozart por aqui. Aqui na Mozartplatz também fica o Salzburg Museum, mas hoje é segunda-feira e ele tá fechado, mas é um museu todo dedicado à história da cidade, e acho que deve ser bacana também visitar, principalmente se você tiver o Salzburg Card, porque daí já tá tudo incluso e vale a pena. ontem com chuva tava osso, mas hoje assim, cheio de gente também tá, todo mundo querendo ver a casa de Mozart, e ali embaixo, ó, da casa dele tem um spa, que é um supermercado aqui da rede, de rede na Europa toda, e eu comprei uma salada, agora a gente precisa encontrar um lugar pra comer, foi R$2,90, a salada e o molho, e isso que eu chamaria de um lunch with a Ville, olha só. E pra terminar esse vlog em Salzburg, que já deve tá enorme, eu vou terminar aqui no Mirabel Gardens, que é um jardim do Palácio Mirabel, que tá bem aqui atrás, e é um lugar lindo e emblemático, por quê? Porque foi gravado algumas cenas de The Sound of Music aqui, principalmente a cena onde a noviça, a freira, no caso, tá cantando a música do Ré Mi com as crianças, eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês verem, e o jardim tá cheio, cheio de gente, é muito legal vir aqui, todo mundo tirando foto na mesma pose que ela, muito legal. Eu pedi pra uma moça tirar uma foto minha, igual a noviça, com as crianças, no mesmo lugar do jardim, ficou muito legal, sério, olha isso, ficou demais. Bom, então é nesse jardim incrível, maravilhoso, cheio de história, que me deixou muito emocionada, que eu termino esse vídeo aqui em Salzburg, eu espero que vocês tenham gostado, se você assistiu até o final, comenta aqui noviça rebelde pra eu saber que você assistiu, e se você ainda não assistiu esse filme, assista, porque é muito legal, também assista Amadeus, que conta a história de Mozart, o filme Amadeus também é muito bacana, deixo aí então dicas pra vocês assistirem de filmes, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, assisti outros vídeos, caso ainda não tenha assistido, o mochilão ainda não acabou, o próximo destino é Munique, e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho